As vezes eu penso que não dá mais, não dá mais Acho que cada vez tu se aproxima mais Quando eu penso que eu te esqueci Tu me aparece aqui Seja pessoalmente Por um do celular Dominando a mente De um jeito inconsequente Aquela sentada Que não dá pra esquecer Não dá mais Só quero dizer que Foda-se quem botaria na nossa relação Quero ser beijosos de plantão Só quero dizer que eu já sei quem são Foda-se eles então Foda-se eles então Eu quero ver Me sentar Sem parar Acende o isqueiro Deixa a fumaça dominar Equilibrar A nossa frequência Baby eu gosto quando você se solta Cada vez mais Gosta de violência Pede tapa com força na bunda Lembra aquele dia que eu te disse Que não ia botar nenhuma no teu lugar Transo com outra Achei que você sabe disso Mas nada vai além disso Faço porque é meu vício Ainda tá Vago o teu lugar E tu não quer acreditar Tá rolando foda Mas sem sentimento Quando é só um terceiro Só você tem um talento Então Foda-se quem botaria na nossa relação Quero ser beijosos de plantão Só quero dizer que eu já sei quem são Foda-se eles então Foda-se eles então Eu quero ver De sentar Sem parar Acende o isqueiro Deixa a fumaça dominar Equilibrar A nossa frequência